A outra, hein? Hoje eu tô só de boa Chama, chama Vou caçar a live aqui Está por aqui mesmo Já sei se está André Teclas Olha Pronto, estamos ao vivo Salve, salve Brasil Hoje a resenha tá garantida Aqui no canal do meu parceiro André Teclas Hoje a live é sua André, muito obrigado aí Pelo convite, viu? Você é um irmãozão foda, cara Você é danado Galera Compartilha a live aí pra ajudar a gente Vamos ver o piseiro Diferente hoje, o negócio aqui vai Nada sem ensaiar, viu galera? O negócio aqui é gameplay Fala igual André Gameplay, bora Se vira aí Se vira? Salve, salve Brasil Chama Bora Andrézinho? É com você, se vira Se você quiser tocar aí Eu vou caçando as notas por aqui Então tá bom Não, mas você vai tocar a primeira pra mim Aí, pelo menos do solo Pode ser? É o que música que é Aquela música lá do Seu amor é meu Juninho Forró Top 10 Bora Bora Se vira, vai Bora Chama, bebê Sim, lembra daquela menina E quem sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela Me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração prendeu Só não esperava Que você já me amava Se quer Se quer Nenhum motivo teu Mas eu acreditava Que o poder das palavras Que o seu O seu amor é meu Vem cá, menina bonita Vem amar Deixa eu citar Que eu Eu sou todo seu Eu sempre fui louco por ela Me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração prendeu Se lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é Ela apareceu Eu sempre fui louco por ela Me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração prendeu Só não esperava Que você já me amava Se quer Nenhum motivo teu Mas eu acreditava Que o poder das palavras Que o seu O seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me sinta Que eu Eu sou todo seu Eu sempre fui louco por ela Vem amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração prendeu Paraí, bebê Se escuro Eu sempre fui louco por ela E, ela me amava Tchau, tchau. Tchau. Eita! Tchau. 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 No compasso, no compasso, marca a sala Rapaz, tem tanta música que dá pra cantar nessa mesma melodia Canta mais não, é só solo Pra ver se você tá ligadinho Ei menina, chega e vem pra cá Essa nova dança que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Bala gatinho, sobe sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá Essa nova dança que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Baila neném E mexer, dançar, fazer você girar Avalar, sacudir, a galera vai curtir Deixer, dançar, fazer você girar Avalar, sacudir Que a galera vai curtir pro Brasil Seus alô aí, viu Você, viu Pode ir lendo e falando aí Folgado demais Alô, Lucas Rodrigues Obrigado, dançando o Neide, bebê Vem Bora, noizinho Ei menina, chega e vem pra cá Essa nova dança que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Alô, gostosa, sobe sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá O cara perguntou se essa estante aqui é nova do teclado Daniel Nunes perguntou O Lucas Rodrigues Falou pra mandar um alô pra Pedro H Lucas Azevedo Tamo junto, é nóis, valeu Bonde da Saudade Deixou um donoito pra gente aí Tamo junto, colado Alô, Bonde da Saudade Tamo junto E o gancho do Leandro Chama Chama aí, bebê Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir E a galera vai curtir Paulinho Cavalcante perguntou se esse era o pack do Faguinho Esse pack que eu ia dar e os talzãs Esse aí é do Railan, né? Railan Araújo Esse é do Railan O do Faguinho tá no meu teclado ainda Eu nem toquei mais Tocando só nesse aqui Adelio, se tu sabe aí Casa 43 Não lembro Quer mandar? Ué, mas se tu não sabe Que que adianta Adianta nada Tão pedindo Casa 43 aí Eu sei ela, mas eu não sei 100% não Melhor não Na próxima Engraçado que hoje eu procurei a letra lá Não encontrei, cara Tá bom, então Lá maior, lá maior Então manda outro, então, vai lá Lá maior, lá maior Bora E lá Vai lá, você que sabe Eu cansei de te procurar Decidi vou te deixar Veja só o que você fez Você falou do sentimento E agora por um momento Pedindo música pra caramba E se declarar de ver Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Você Não falou que era santa Que a paixão era tanta E não devo perceber Enquanto Coração te desejava Você jurar que não me amava Só queria me envolver Bandida Vou sair da sua vida Vai lá Na hora do solo Eu mando um alô Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo Alô Brasil Bora Brasil O Herker Ele falou que vai mandar um alô Pra orelha E pro carinha Os caras que trabalham com ele lá Ele colocou assim Uma reta daí Os tap-top desse jeito Tá te iludindo Tá te iludindo aí Taís Gilvasco Manda beijos pra Raimundo Balbino Filho De Hidrolândia, Ceará Que também é tecladista Pra Luciene, Rian, Reiki E Taís Gilvasco Obrigado, viu? Obrigado pelo donate Tamo junto E a galera tá pedindo Zézio também, viu? Eu cansei de te procurar Decidi vou te deixar Veja só que você vê Você Não falou do sentimento E agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida Vou sair da sua vida Pedido de cidade inteira Daqui a pouco também Gente, eu tô tentando ler aqui Mas tá passando tão rápido Que aí é complicado de ler Na hora que eu tô terminando de ler Já passou, hein? Bandida Vou sair da sua vida DJ Hudson Ferreira Planaltina Goiás Tamo junto, viu? Valeu Segura o trânsito Se menor, se menor E joga no piseiro aí, bebê Vem Leonardo Araújo Daqui a pouco a gente toca um Zézio, viu? Ginaldo Frank pediu a cidade inteira O Eliton Raí que toca Barões Gente, eu tô tentando ler aqui Se eu ficar lendo de todo mundo aí Aí nós não toca não Só conversa Daqui a pouco a gente toca um Zézio, eu vou para o forró Eu convido as gatinhas pra eu não ficar só Enche o tanque do carro e vovô batirão Daqui a pouco a gente leva um Barões, viu? Bebê, bebê, bebê é a diversão Quem quiser beber É só vir aqui Leonardo Santos, salve pra Vitória Espírito Santo Traz mais uma pra mim Quem quiser beber É só vir aqui Saideira é a única Traz mais uma pra mim Guilherme Santana, manda salve pra cidade ocidental Tamo já aqui de pertinho, né? Eu vou tomar no saideira Vou tomar no saideira Saideira, nem morada Vem pepeira a noite inteira Toma, toma Toma, toma Saideira 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 A noite inteira O Elison Mayla colocou Sem preconceito Genilson Ribeiro Alô pra galera de Prainha do Canto Verde Interior de Beberibe, Fortaleza Olha Já faz dia 10 eu tô em Fortaleza, meu amigo Vou lá Comer camarão na praia Se for barato Se for barato Se for barato Eu tô fora Quem não disse, mano Eu vou barato Eita Vou dar um salve pra toda minha família Que tá curtindo a nossa live, viu Andrézinho A Fran Chama A galera lá da Paraíba Bora aí José Vitro Tocou pra tocar Vapo Vapo daqui a pouco, viu? Wanderson Lopes Pediu Sorosilva Loja Santana Se tornou bem-me do canal aí Ó, tamo junto É nóis Luiz Augusto Alô pra Barra do Cor do Maranhão Alô pra Raurício Rapaz que trabalha comigo Que tá morrendo apaixonado Olha só, o homem tá O homem tá de diferença Ó, David Ou é Davi Eu não sei De Carapicuíba Sou teclavista Também toca Tomo Forró do Zé Vaqueiro Olha Toca Tomo Forró do Zé Vaqueiro Eu não lembro qual música é essa, não O Herkley Pode deixar, velho Pode deixar, viu? Olha, salve pra Parnaíba Piauí Olha, temos mil gente aqui Mil gente assistindo a gente É, tá bom demais, viu? Essa galera é show Galera, a gente pede desculpa Porque não consegue mandar alô pra todo mundo Porque realmente é complicado, velho Porque é muita mensagem E se a gente for tentar falar de todo mundo Acaba que a gente nem consegue tocar E as pessoas que estão querendo assistir E ver música Acaba que fica chateada também Que a gente fica só conversando, né? É verdade, galera Olha, pediu americana Mas qual americana? A antigona ou a americana? A americana que é bebê? Ou essa aqui? Essa é bonita também, filho Olha, Sky Love, ó Toca aí, Adelson Sky Love Sério? Agora? Bora, meu amigo Não pensa não Toca logo Vai Tá olhando pra mim ainda Esse é o meu MP3, menino Hoje eu fico só nos alô aqui, ó Ah, mas quem consegue ler? Não dá pra acompanhar, não Ah, falaram aqui É americana que é bebê, viu? Com Fresa Mato Grosso Fiz muito show aí, viu? Tempo passa mais dozento falta de você Galera de São Mateus do Sul Paraná, Zeno Júnior Zeno Júnior Zeno Júnior mandou um alô pra nós E aí? E aí? E o tempo não dispara O Elson Maia Ele colocou Eu e meu pai somos tecladistas Alô pra Tom In dos Teclados Tamo junto, é nóis Eu amei e te ver 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 Bom de dar saudade pedindo HB20 Ave Maria Eu não lembrei Eu toquei uma vez só É você, pode se Pode tocar eu Pra ver sua base mal E quase ninguém vê Isa Camargo Colocou Vitória e Espírito Santo Curtindo vocês, ó Quanto mais o tempo Basta mais aumenta a graça Em ti e de mim Bota só um pianinho aqui E sai sim eu dizer Eita, tu roubou, bebê? Alô, galera Você, ó E o tempo Ó o Herkler colocou Esse sim é a lenda raiz Vugo Adair, Wilson, Top Lima Eu amei e te ver Eu amei e te ver Eu amei Eu amei e te ver Eu amei e te ver Eu amei e te ver Alô, Brasil, bora! Um salve para o meu parceiro Henrique Mix, Arnaldinho Produções, os três entretenimentos Bora no Brasil Eliabe Pesca e Aquarismo, Picos Piauí, tamo junto viu Ó cara no Ceará também, a galera tá acompanhando Oxi, ó, Alex Júnior de Brasília, tecladista É nóis, tamo junto aqui de Brasília Lúcia Lima, valeu, obrigado Hoje eu tô mais falando do que tocando Deixa o Adailson matar o verme Ó Juliana, voltou ao clube de membros aqui Bora, bora, tchau Juliana já tá aí Cadê Anderson, cadê Anderson Eita Rapaz Puxou do fundo do baú essa daí Rapaz, esse Ei, o cara que iria do Skylover era a perereca da vizinha, viu Tá até vendo, né, a próxima você toca ela, viu Perdoa se estou te ligando, tá bom nesse momento Rapaz Eu era menino no tempo dessa música Eu tô tentando nosso juramento Tem que exigir outro pensamento Mas meu coração me viu pra te dizer Só vocês, só vocês, vai Eu estou morrendo, morrendo por dentro É tão saudade Morando em meu peito Vida Poupa minhas fantasias Um sonho de te ver na vida E poupa meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Dias que te chamo frito E as notícias Mil da Xuxa Mande um alô pra Aracaju A galera da Aracaju Sergipe Tamo junto, hein Amanhã o Rick vai tá por aqui, viu Hoje eu dei folga pra ele Eu estou te ligando Não nesse momento Empatia Falta escutar de novo Por um instante Sua respiração Desculpa Sempre estou quebrando Nosso juramento Tem que exigir outro novo pensamento Mas meu coração É no seu pensamento, hein Vem Eu estou morrendo É tão saudade Morando em meu peito Brasil Que sanfona gostosa, hein Eu nem tô tocando Tô fazendo um pianinho É bem fuleiro aqui Eu tô tentando ler aqui Os alô da galera aqui Meu sonho de te ver na vida Sinto carinho Meu mundo fica tão vazio Onde diz que são conflito As noites que trazem Depois dessa lei Depois dessa lei dá uma pausa Falar com a galera Bora, bora, saco seu Arinaldo Lima De Recanto das Remas DF aqui Um alô pra Corredores Piauí Um alô pra Anderson e Juliana Um casal especial Que tá sempre assistindo aqui Todas as lives aqui Qualquer resenha que a gente faz Eles estão acompanhando Santa Filomena Pernambuco Vinícius de Chapadinha Maranhão Tá acompanhando também Olha, tá aqui São Francisco e Minas Gerais Terra do Faguinho Ei, rapaz Petre 001 Mandou aqui Estou pedindo barões Abadia de Goiás Já fez show lá também É bom, hein Goiás é bom demais, viu André Ô, rapaz Você tá doido Eu toquei muito em Goiás Você é besta Deu vontade Deu tomar uma cachaça agora Alô pra Brasileia Acre Também já fui lá Há muito tempo Lugar bom Aqui, ó David411 Silva Manda amor virtual Do Forró Boys Com você, viu Ó o Herkley Já, já Duas mil, gente Alô pro Orelha Que tá perdendo a live Ele tá fazendo entrega de lanche E o carinha tá no Quilômetro 13 Manda alô pra eles de novo Mandei aqui um alô Valeu, Herkley Obrigado, viu Eita, beleza Adair, atende o pedido aí, velho Como é que é o início lá, André? Que eu tô esquecido Beleza Bora, bora Andrézinho Manda um alôzão pra galera aí E lembrando a galera que Que ainda não é inscrito no meu canal Galera Vai lá no meu canal depois E se inscreve lá A da Ilson Lima, tá bom? E também no Instagram, Andrézinho Chama É isso aí, velho Ó, Jean Maia Galera de Icó, Ceará Ó, meu amigo Rapaz, o Ceará vai tá em peso, né? Sempre, né, velho Galera de Viçosa Teve galera de Kixeramobim também A gente tem família lá E o meu pai A gente tem família linda E espalhada no Ceará todinho, meu amigo Fortaleza Santa Filomena, Pernambuco Aqui, ó Vendo vocês Obrigado, viu? Salve, salve Já a gente manda um vaneirão Tô menindo um vaneirãozinho Arrochado Já já nós manda, viu? Vai, Deus Puxa Tangará da Serra, Mato Grosso E quando sou sozinho Mesmo sem querer Eu só penso em você Olho no seu orculte Eu fico no seu alvo Fico admirando você Galera de Mambaí, Goiás Obrigado, viu? João Pedro Eu nem sentimento Nem parece Amor virtual Olha, ó Daniel Nunes tá falando Você manda um balão pra sua terra Galera da Paraíba Alô, Paraíba Cajazeiras, viu? Vai tocando aí que vai comer Dá um salve aí pra toda galera Que tá curtindo a gente Compartilha nossos vídeos Te quero de verdade Te quero de verdade Vem de presa Doidinho pra te amar Oh, 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 oh Cadê você Que some Não some Só sem dizer Seu nome Seu nome Não some Não some Só sem dizer Seu nome Seu nome Bora aí, Regio Como é que é? Vai Seu nome 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 Olho no seu Orkut, fico no seu alvo, fico admirando você Meu descentimento nem parece amor virtual Te quero de verdade, bem depressa, eu tô doidinho pra te amar Cadê você, que zumbi, não zumbi Só sei dizer, seu nome, seu nome Bom Brasil, chama aí bebê Vamos lá, vai pro Pablo Pablo? Tem um donete aí, obrigado Pablo Chama aí papai Olha, o Sonsales colocou um alô pra Ouricuri, Pernambuco Rogelma e Helena, tamo junto, obrigado Ei, toca perereca da vizinha que eu tô pedindo aí há milhões de horas Já já a gente manda acabou também Tá em que tom isso aí, homem? Bem maior Eita! Chama no piseiro Eita que vizinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela vem no meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que vizinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela vem no meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero ficar com ela, vem, vem Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha foi embora lá pro sul A perereca da vizinha foi embora lá pro sul A perereca da vizinha foi embora lá pro sul Andrézinho, capricha aí papai, capricha vai Bora, bota a padecer A galera pedindo alô aí, Clésio Alves, um alô pra Caicó, Rio Grande do Norte Tamo junto, obrigado, veio Cristiano Tamagno, Cuiabá, Mato Grosso A galera tá bem diversificada aqui, né? Show de bola, né Andrézinho? Gente de todo canto, cara Essa galera é mil Galera, obrigado mesmo por acompanhar sempre o trabalho da gente aqui Olha, o Egla Santos, Quirinópolis, Goiás Pediram a música, acabou também, Andrézinho Sabe ela mesmo? Não lembro dela direito, não Não é possível Então deixa pra lá, porque pra tocar tudo errado Não tem graça Pedindo Robério, bora Bora Qualquer um do Robério aí Chama aí, bebê, chama Qual o tempo, André? Vai, filhão Dó maior e eu toco um lá Qualquer um, escolhe Qual o tempo aí? Não, é você que vai tocar o tempo que você quiser Bota nove e dois aí E puxa Então bora Que música é? Sol maior Que música é? Ela é em sol? Vai lá, toca Rocha aí Bora Em sol mesmo E quando a gente tem um doce E não sabe um deles lá Bate uma saudade imensa Coração se aguenta e não quer chamar E quando a gente tem um amor E não sabe um deles lá E bate uma saudade imensa Coração se aguenta e não quer chamar Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Eu não quero chorar Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Eu não quero chamar Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó Eu não quero chorar Mas quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade Enquanto a gente se vê Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha Chama aí bebê Tem dó pequenininha Alô, Jean, meu parceiro, chama papai Mas quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade E manda longe assim E quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade E manda longe assim Tem dó pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Dindó, biquinininha, dindó, biquinininha, dindó Eu não quero... Alô, Brasil! Alô, Railan Railan tá vendo a gente aí também Alô, Railan, tamo junto, papai Só lembrando a galera que esse pack é do Railan Araújo, viu, Andrezinho? É não, que eu roubei Já é, agora é meu Prazer, ó, deixa comigo, deixa comigo Bora aí, rapidão É... Débora Suzane, ó Melk Débora, Itapecuru, Maranhão Pergunta do cadê o guitarrista Amanhã ele vai tá aí Hoje a gente deu uma folga pra ele aqui Luiz Augusto Bonfinho Alô pra galera de Nutribarra, Nutrição Animal De Barra do Corda, Maranhão Tamo junto, obrigado, viu Valeu pelo seu donete Rapaz, vamos ver o que estão falando aqui Lailson Serra Alô pra São Luiz do Maranhão Vamos ver aqui, vamos ver O que temos Juliano colocou Você emprestou sua cadeira Rapaz, foi uma luta pra Adailson Usar minha cadeira hoje Adailson, puxa outra É com você Hoje eu tô só assistindo Tá jóia E falando alô Vamos dar um salve aí pra todos os meus amigos aí do Jardim Gá também, Andressinho Meu parceiro Everaldo Produções, Simone Santana Alves, tá de Produções lá do Pantanal Toda a galera do Jardim Gá, Barra do Pio Altas Hora, chama aí, bebê Mandar também uma alusão pro meu parceiro lá do São Sebastião, Jamaica Show, hein Tamo junto A galera de Brasília aí, curtindo a gente, Samambaia E o Brasil inteiro em peso, hein Galera, compartilha aí pra sempre em pouco, viu Obrigado aí pelo carinho de vocês e Vamos pro piseiro, hein Alô Andrezinho Bora Solta um Fá maior Fá maior, vai Fá Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que eu pedi pra Deus Ela entrou Juliano, um alô pra sua filha Andressa Olha o Tiago Tiago Paçoca Toca Dragões Dragões de porró Bora, Tiago Eu agora estou vivendo O amor que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém joga Tenho todo amor do mundo Hoje eu estou fora do álcool Paramorti Ceará Tamo junto Boa Vista Roraima E lugar bom, viu Roraima é top demais Rondonópolis Rondônia Show de bola Cadê o cachorro das espumas Eita Tá entrando aqui mais não Que eu não deixo A música do Henrique Tá estourada Tá estourada Entre seu, seu amigo e não sei nada E você Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui Vim falar Como é que vou pegar a sua mão E não poder te levar a minha casa Ficar tão perto assim na sua boca E não poder Veja lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Vê se ela gosta, vê Vê aí E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder essa oi Com meu peito gritando Tiago colocou comando do forró Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder essa oi Com meu peito gritando Tiago Toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder essa oi Com meu peito Com meu peito Solta o fone aí Bebê Seu associação Peraí Dá uma seguradinha do Não, pode segurar Pode segurar A galera tá pedindo aí outro negocinho Homem segura o trem Macho Meu Deus do céu Eu tenho que puxar o cabo do homem Segurar eu não entendi Como é que segurava né Luiz Augusto Alô pra Roberto Miudinho Representante da Frio Bom Embarra do Corda Maranhão O sertanejo mais forrozeiro que existe Opa Apagou Diferente Vamos mandar os alôs Vamos ao alô pra Diego Aquino De Santa Catarina Frank Sulcantor Colocou aí Tira esse outro cachorro daí Rapaz Deixa o bichinho Deixa o bichinho Bota um pizeirinho A gente tocou um shotzinho Pra começar Vamos tocar uns pizeirinhos Daqui a pouco a gente volta pro shot E por aí vai Barão, barão, barão É Puxa Toca Ronaldo Costa Barra do Bugris Mato Grosso Osasco, São Paulo Rogério Caetano Olha o Thiago pedindo Não sai a rodada Bora Adaílson Bora Adaílson Dormiu Puxa 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 Gente, hoje tudo é o Adaílson Eu tô só acompanhando aqui Uma besteria Repertório noventrazinho Chama Vai Chama Seria como é que liga aqui mais, cara É Ah tá Bora Macho Eu tô pagando sete na latinha Eu nunca nem ouvi essa música Marrem, vem A rocha Já diria os patrocinam E eu também sou jogador Só que joga ela pra dentro E o que tiver rolando Eu tô bebendo Brahma School Latia ou lognec E esse povo alegre E esse povo alegre Patrocina Nós andeve Brahma School Ô Thiago, o cachorrinho é aquele mesmo Daquela época Eu tô Eu tô Esse Brahma School Latia ou lognec E esse povo alegre Patrocina Nós andeve Brahma School Latia ou lognec E esse povo alegre Patrocina Nós andeve É pra tocar no paredão Valério Rondonópolis Iê, iê Eu tô pagando sete na latinha Pra eu chamar papai Um ano e zesse Saimo nas teclas Barbalha, ceará Tome E eu também sou jogador Só que joga ela pra dentro E o que tiver rolando Eu tô Bota pra tocar Toma, school Latia ou lognec E esse povo alegre Patrocina Nós andeve Brahma School Latia ou lognec E esse povo alegre Patrocina Nós andeve Brahma School Latia ou lognec E esse povo alegre Patrocina Nós andeve Brahma School Latia ou lognec Bota pra tuvar, bora Bora, lezinho E é pra tocar no paredão Ô Thiago, esse cachorrinho é quase um Highlander Chama aí, bebê Boa daí, Wilson Tá derrubando minha lâmpada aí Arruma isso aí Bota pro ladinho ali Então bota aqui Bota pra cá Porque senão ela vai cair Porque o espaço aí A cadeira atrás derruba Chama aí, bebê Pronto, meu jovem Meu jovem AR Video Vlog Balsas Maranhão Chama, papai É nóis Não, bota o piseirinho mesmo de verdade, moço Isso aí não me convence não, moço Bota a pisadinha mesmo, moço Esse ritmo aí não tá me convencendo não Aí nós vamos chegar onde eu quero agora É, meu amigo Aí sim Bora Aí, meu amigo Aí sim Olha, na hora que pediram ali, ó Toca a cidade inteira Olha Tá aqui que tom, aí, ó E aí, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem embora daqui pro seu nego Ah Sabe que tu ainda me ama Tu ainda A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Entra o braquete se engana Esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem embora daqui pro seu nego Vem em volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem em volta aqui pro seu nego A cidade inteira sabe que... Arrocha aí! Tô querendo mudar a ordem das notas, né, André? Alô, Brasil Dá um castelinho de menor aí Virada A outra viradinha maior C menor Aê! C menor Galera, vai compartilhando aí São Bernardo do campo tá ligado Joaquim é nóis Tá rocheira Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá rocheira Canta, miserável Tô nem vendo Como é que eu faço a outra voz, hein, a primeira? Ei, eu queria ver como é que tá aí o beck Curiosidade Ah, miserável Eu vou gravar pra tudo Beleza Coração que é Paga tudo De mulher mais bandida do mundo O coração que quer José Jerônimo Salve pra galera do Campo Limpo São Paulo, Zona Sul Tamo junto, viu? Obrigado São Paulo, Zona Sul Chama aí, bebê Nós tão pedindo mamãe Que é mamãe, viu? A R Vídeo Vlog Quando eu for a Brasília Eu quero conhecer você pessoalmente Pode vir na hora, velho Pode vir sim Galera de Porto Alegre Ué Não, viado Mamãe quer mamãe Vai, vai Depois dessa daí Ô, miserável Rapaz, esse homem gosta dessa música Sim, é só solar ela É só solar, é só Tô tentando só tocar solano Ele puxa a música e esquece a letra da música Carabéns, viu? Joaquim Carlos, obrigado, viu? Carlito Costa, de Uberlândia Helder Gamer Um salve, irmão Tamo junto Isso, vai, vai Voltou pra que eu pedi Impedimento, André Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha E ela buscou pra mim E tu me perguntou E aí, cê tem coragem? E o livro A.L. respondia assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha E ela buscou pra mim Isso aí apareceu, viu? Olha a mamãe que é mamãe E eu mamãe põe nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe E eu mamãe põe nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Vitória Espírito Santo Tamo junto Oh, Solinho, hein? Vai me ensinar a fazer ele, hein? Isso é foda, hein? André não me ensina a tocar, não Ele fala assim, ó É assim e se vira Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha E ela buscou pra mim Mamãe que é mamãe E eu mamãe põe nos peitos Sanfoneiro perto da puta Sai de queimão desse jeito Mamãe que é mamãe Sanfoneiro doido E visse que peitão A cara do André A cara do André Tá bem que você quer Coca-Cola, hein? Mas é mesmo Luan Almeida Tamo junto Salve Vou ficar repousando aqui Meu Deus Eu perguntei se você sabia Dá uma virada aí, olha lá Não lembrava era onde que eu tocava Pronto Apanhando, apanhando, vai Tudo culpa do Altinho, viu? Altinho é um culpado Linda Meu Jesus Agora vai, agora vai Nananana Sabia que ela viria Acertou, miserável! O que sinalizou pra mim Luta lotada de mulher bonita E com você eu chamo no dedinho Eu tô chapado Cheio de saudade Vou te mandar um recado Dá aula no baile Mais um nove Alô, Ipu, Ceará! E logo tu vai ver Nossas rendas quente no carro E ela vem Saculejando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dona brava Pois eu vou te dar meu bem Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Ranieri, espaço do alemão Aqui é diferenciado, viu? Saculejando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dona brava Pois eu vou te dar meu bem Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Vem, vem! Bora, bora Bora aqui, bora Bora, bora Bora, bora Tem que velocidade aí Bora, bora Bota aqui Oitenta e sete Hã? Oitenta e sete? Bora, bota Bora aqui, bota Bora, bota Toda em mim Bota, bota Bora aqui, bota Bota, bota Bota, bota Tudo em mim Bota, bota Arrocha aí, arrocha aí Bota aqui, bota Bora, bota Bota tudo em mim Bota, bota Bota, bota aqui, bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui, bota, 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 bota tudo em mim Tchou! Chama na bola! Rapaz, o ritmo tá num teclado, a vinheta em outro Essa foi a dupla que deu certo, viu? O Diego Aquino, ele fez um desafio Se tu cantar e tocar Pablo Vittar no Piseiro, ele te dá 100 reais de donete, viu? É? Caraca, André, isso é perigoso, hein? Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Diego Aquino Diego Aquino, rapaz Toca, André, toca! Eu não sei Toca aí, mentirosa, puxa aí Rapaz, eu não acredito não Esse bicho é danado mesmo Vai lá Bruno César, manda salve pra Pernambuco A galera de Pernambuco Tem muita gente de Pernambuco assistindo aí, hein? Olha, Clésio Alves de Caicó e o Grande do Norte Tá junto também Manda um alô pra galera de Parupiranga, Bahia Eu acho que é isso Passou muito rápido Eu acho que eu não consegui ler direito Bora, Darius Cama Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, entonteou Veio a tona, foi a lona, foi que eu Rapaz Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, entonteou Veio a tona, foi a lona, foi que eu Sempre fui guerreiro, mas foi de primeira linha Em defesa do coração, perdeu a luta Assim, abriu a bebedeira, vida de solteiro Quero sexta-feira, tá na cama Esse homem é um mito Esse homem é a lenda Do início até o fim Juliana Seu amor Seu amor Se bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, entonteou Veio a tona, foi a lona, foi que eu Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor tão forte com o teu amor Nocauteou, entonteou Veio a tona, foi a lona, foi que eu Lussandro O amor O amor Seu amor Seu amor Sucesso Andrézinho A do baiano O baiano tá colado com a gente aí Essa música é massa Era morador do sertão Marca de calor E aí, David O nome do cara é esse E aí, David E aí, David Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessas acabou com o amor O alô pra galera de Morada Nova Ceará Eu não consegui entender o nome do homem aqui Não é um nome difícil demais E aí, David Valeu Obrigado pelo seu donete Galera, eu tô tentando falar os alôs pra muita gente Mas é porque senão a gente atrapalha demais A cantoria É Vilberquenio Eu acho que é isso Vilberquenio Oliveira Um alô pra Morada Nova Ceará Ele tava pedindo esse alô aqui Eu não tinha visto Geraldo Ponciano Alagoas Gabriel Cielo Obrigado, viu? Tamo junto Pequeno dos teclados de Barô Essa morada do sertão Marca de calor na mola do interior Mas eu moro na cidade Pra curar melhores E encontrei o amor Uma novinha do cabelo grande Uma estrutura dessas acabou com o amor Do jeito que ela me ajudou Uma mais alta se encontrar E aí nasceu o amor E o Matuto se abate Esse Diego aqui, rapaz, o bicho é de rocha mesmo E o Matuto se abate Para tudo, para tudo Não, relaxa, relaxa Deixa o pau torar, deixa o pau torar Música 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 Ranieri Salles Andrei Adailson Sou fã de vocês direto de Flórida Dos Estados Unidos Rapaz Opa, tamo junto, bebê Bora tocar forró, macho Bora Valeu, Ranieri Salles Obrigado mesmo Galera de Flórida, rapaz Olha, tome Chama Gelada no gelo Som de paredão Vem drive no jeito Hoje tem pressão Ocasinha de praia Manda a lozão pro meu parceiro Que derve e Silva também, viu? A Leila lá dos Estados Unidos Gelada no gelo Música Ocasinha de praia Na beira do mar Alô, Andrézinho Vem Eu disse eu Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Bora vir ao tarde Já pode, eu passei Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Joaquim Carlos Obrigado, viu? Rapaz, duas mil e quinhentas, gente Muito obrigado, cada um Música Hoje é lata no gelo Som de paredão Vem drive no jeito Hoje tem pressão Ocasinha de praia Na beira do mar Churrasco, piscina Vagas, avagão Gelada no gelo Som de paredão Vem drive no jeito Hoje tem pressão Ocasinha de praia Na beira do mar Churrasco, piscina Vagas, avagão Vagas, avagão Eu disse eu Tu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Bora vir ao tarde Já pode ou tá cedo? Marquinhos Cearense Show De Itapiúna, Ceará Obrigado, irmão Tamo junto, viu? Pedro Teclas Lá menor, lá menor Chama aí, bebê Marquinhos Cearense Show Falou que tô com nojo da tua cara E eu não quero te ver nem de graça Disse que eu não volto nem a pau E que tudo vale o meu prazo Ou basta tu ligar pra mim Que eu não revisto Eu queria dizer não Mas eu não sei É só me ligar Que a pena ficou baba Bateu saudade Eu vou morar na sua cama Ou basta você me ligar Vou basta você me ligar Olha aí, os depois Tão pedindo aí Se mordendo de raiva, viu? Tá joia, tudo tranquilo, pai Ó, não comanda aí, bebê Que a pena, amiga, eu não vá Bateu saudade, eu vou morar Bora, beijinho! Antônio Carlos Obrigado aí, viu? Um abraço pra José Leite Dizem que eu não volto nem a pau E que tudo vale o meu prazo Ou basta tu ligar pra mim Eu queria dizer não Mas eu consigo Só me ligar Que a pena ficou baba Bateu saudade Beleza, David, já já, viu? Ou basta você me ligar Ou basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que a pena ficou baba Soltade, vou dormir na sua cama Música Com uma associação Renato Martins, obrigado, viu? Um alô pra Rafael Mother De PH Enquanto uns apostam a gente ganha Com outros falam a gente ama Na gão Não tem espaço Róia valente O cachorro queria morder o outro aqui, viu? O mundo tá caindo a passar Mas O nosso amor tá cada vez Na boca de quem terminou A gente junta Quem disse Que a gente ganha da série Que a gente ganha da série Sorrisinho, sorrisinho, vai Os cachorros tão brigando aqui, moça Música 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 Enquanto uns apostam a gente ganha Música O mundo tá querendo afastar mais dois O nosso amor tá cada vez mais forte Vamos calar na boca de quem duvidou A gente junta, dona Zó Música Quem disse que a gente ganha da série Do que nós dois não combinava Música Quem disse que era só Mas eu queria só ouvir o som da sua sanfona Só, sem cantar Tá se mordendo Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Quebrou a carta Música 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 Ah, esse menino é um astro Magro dos reis, é Só um duro Duetinho Música 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 Tá isso, eu quero ver que hora Que você vai tocar as músicas mais pedidas Aí, viu Tô só esperando, viu Tô só Só aguardando Bora Agora foi Música E quando chega em casa Abraça seu marido Fala no ouvido Bem baixinho Amor, essa negra é toda sua Música Mentirosa Assume pra esse cara Que o melhor sou eu Quando vai pra cá Você deseja eu Que se amarra na pegada Do galante a dor Música Mentirosa Assume pra esse cara Que o melhor sou eu Quando vai pra cá Você deseja eu Que se amarra na pegada Do galante a dor Que comigo é só prazer Não existe amor Chega Chega Tu só me procura Quando tá com desejo Fica molhadinho Quando vejo meu beijo Fica alucinado Quando te deixo no ar Música E quando chega em casa Você deseja eu Que se amarra na pegada Do galante a dor Que comigo é só prazer Mentirosa Assume pra esse cara Que o melhor sou eu Assume que a vida Não tava errado Assume Completamente Ai meu Deus do céu Meu Jesus sereno Música Lucas Lima Valeu Rafael Henrique Ceilândia Vá Dó menor Música 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 Já faz uma semana Que eu tô limpo de você Iê 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 De olhar os seus stories Nem sentir saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar a sua cor Que tu vi De continha Sem roupa E fazer Um love Love com você Eu já te superei Certeza superei Só não mandar mensagem Outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza superei Só não mandar mensagem Outra vez Senão recairei Já faz uma semana Que eu tô limpo de você Iê 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 De olhar os seus stories Nem sentir saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar a sua boca E dormir De coxinha Sem roupa E fazer Um love Love com você Eu já te superei Certeza superei Eu já te superei Certeza superei Só não mandar mensagem Giliard Amaral Um abraço pra galera De Sergipe Tamo junto Itachi Itachi O China Olha só E pelo Itachi São Cristóvão Sergipe Sucesso ao pedido Vá por vá Vá por Alô, Brasil Bora Bora Cê quer forró? Assim ó Vou tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se limitar Pra gente fazer um plano Tá ligado que o Andrazinho Aqui volta Hoje eu quero Tô pelada Mordendo do meu colchão Basta pra nós se ver Pode ser pra fugir Hoje eu quero você Prevido a te esvazer O teu jeito Que eu me amar Fui de fato Eu jogo rápido Tô com certeza Treino do tempo Vem aí, é Ai, menino Chega Sobe, Brasil Sobe, sobe Alô, Brasil É fuleraio, gente Tô tentando ler aqui As mensagens da galera Oh, tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um plano Tá ligado que o Andrazinho Tá ligado a abração Eu quero Tô pelada Mordendo do meu colchão Mordendo do meu colchão Pode ser pra fugir Pode ser pra fugir Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do teu jeito Que eu me amar Lucas Lima Manda abraço aí pra delegado Doutor Almir Góes Faraó Vinícius Cláudio Didi O GCM De Baixa Grande Bahia Rapaz, eu tô igual um locutor aqui De Rex Video Áudio e som André Teclas É o que eu menino? Mordendo do meu colchão Mordendo do meu colchão Mordendo do meu colchão Você viu a parada sensacional? Eu vi Se fosse combinado Ô parada sensacional André Olha Mande salve pra São José Paraíba Alfa TV Tamo junto A galera tá falando pra mim Tocar a guitarra Mas Eu não vou tocar a guitarra Porque a guitarra tá com as cordas Muito enferrujadas E tá Nossa Se eu pegar ali Eu vou pegar um tétano Eu vou trocar elas depois Elton Nunes Em Floriano Piauí Alagoas está assistindo A live de vocês Gente, obrigado Todo mundo que tá acompanhando Viu? Adailson, o que você vai tocar pra nós? Tocar o piseiro que você gosta Aquele? Aquele O seu piseiro? Aquele piseiro Manda É com você Toca aí um mi menor aí Forró, beijando Chama Bora Mais rápido Não, tá bom Não, dá mais um grauzinho José Gerônimo André Mano Salve pra minha mãe Maria Que mora em Itabaiana Paraíba Olha Opa Salve, salve Salve, salve Brasil Compartilha aí Que o piseiro agora é doido Tá em quanto aí? Tá em cinco Cento e cinco Tá bom Tá bom Bora Falou pra Riacho de Santana na Bahia Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela curada em mim Forró, beijando É ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró, beijando E foi a noite toda assim Ela curada em mim Forró, beijando É ser bom, tem que ser raiz Falou pra Som, Salles, Rogelma, Helena, Uricuri É dançar forró, beijando Iago Leal de Souza Eu não vi seu Donete, cara Iago Leal de Souza Eu não vi, cara Eu não vi mesmo Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró, beijando Hoje eu mato meu desejo E foi a noite toda assim Ela curada em mim Forró, beijando É ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró, beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró, beijando É ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa Puxa o fole, André Puxa o fole Os três, entretene-me Júnior Costa Noêmia e Marechal Deodoro E aí, peraí Calma aí, segura aí Iago Leal de Souza Desafio a tocar forró Top 10 nessa versão E aí? Nilza Santos Obrigado pelo seu donete, viu? Obrigado de verdade Tamo junto Tamo junto, bebê Nilza Santos É, Iago Eu não tinha visto sua mensagem antes, viu? Mil desculpas, mestre Me perdoe É, Yasmin Vitória Iago Gamer Em live Ó, o cara tá em live aí também, ó Show de bola Tem que ir assistir lá também Um videogames Olha, show de bola, papai Chama, chama Alain Muniz de Moura Alain João Pessoa É nóis Alô pra Feira de Santana, Bahia O Rock Souza Que falou aí Vamos, Alain Puxa Dá uma viradinha Coloca na variação E dá o Mi menor Rapaz, aqui é tudo Nos códigos Vai lá Bota na variação E o Mi menor Virada Mi menor Eu tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora me passa essa caridade Eu posso nunca demorar Pago uma bebida Aqui de uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou subir na boca e já Eu tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora me passa essa caridade Eu sou nunca demora Pago uma bebida Aqui de uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou subir na vaquejada Quero uma mulher bonita Que sai para dessa porra Pra nós eu sai pra cá Pra eu não ficar só Garçom, venha me presta Tô morrendo de vontade Pega lá pra uma cachaça Me passa essa caridade Ei, garçom Eu tô morrendo de vontade Ei, garçom Me passa essa caridade Ei, garçom Eu tô morrendo de vontade Ei, garçom Me passa essa caridade Pai o solo, Deus Ei, garçom Eu tô morrendo de vontade E aí, quando isso Eu mando Nossa caridade Ei, garçom Será que eu dou conta, André? Tá, meu amigo É você, velho É você Nicolas Rocha Manda um alô pra Jaguar Jaguaruana, Ceará Obrigado, irmão Obrigado de verdade Tamo junto Torjival Júnior Salve pra palmas Tocantins Galera, eu vou ficar tentando Mandar os alôs Só na hora dos solos Pra não atrapalhar Aqui na hora da cantoria, viu? A do Baiano Pediu pra você cantar Uma música sua, viu? O Baiano Vai tá ligado ali, viu? Eu tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora me passa Essa caridade Eu gasto Eu não quero remora Trago uma bebida Aqui tem um Cepa de gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaquete Tô bebendo Tô pagando Eu não quero uma bebida Agora me passa Essa caridade Eu gasto Eu não quero remora Trago uma bebida Ione Balbuena Assuncion Paraguai A parte tem galera Paraguai acompanhando Ronald, Mariana e Johnny Neto Araújo De Itapiúna, Ceará O celular tá descarregando aqui Vai, vai tocando aí Segunda, Suzeiro Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Beijei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada, sua solidão é minha companheira E o balanço, eu pensando nela, eu canto assim Vai, calminha, vai entrando, não pare pra nada Que a velocidade não tem mais varada Eu sou no rádio a mesma canção Os danços da uniquião, só melodia A minha partida, a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Armênio, central das balas Itaís e cortina em São José De Piranhas, Paraíba Paraíba Mas já conhece, né? O Renato Castro tá pedindo Tu tá querendo, ó Tua cara isso aí Tua cara isso aí, viu? Eita! Puxa ela aí, Rana Andrezinho, mandar um salve Para o meu parceiro André Torres Cara, eu fui olhar essa música Tu tá querendo Lá no canal dele, cara Tem 365 inscritos lá O vídeo tá batendo quase 800 mil Tá peste, mano Fora o meu canal lá Que tá batendo 600 mil Por falar nisso, galera Se inscreve no canal do Adailson Tá lá, Adailson Lima Do jeito que eu escrevi aqui na descrição Adailson Lima com H no final Só coloca lá que você vai achar a foto Desse jovem lindo Tá lá Te amo, Jorge Bruninho Teclas, hein André? Toca mexer do capa de revista A gente tocou ela bem no início da live Mas daqui a pouco a gente toca ela de novo Vai, Adailson Puxa a música do homem aí Tu tá querendo Fui no porroque da bomba do Jardiná E botou, botou, pensando Molimolimolimolim Galera de Sergipe E o Misco Chichá No agarrado o véio Ele dizia assim Tu tá querendo Tá gostando Tu quer o véio, né? Tá doidinho, né? Vem pro véio Tu quer o véio Porque sabe que ele tem Tu tá querendo Tá gostando Tu quer o véio, né? Não, 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 não Não, não, não Chama, rovazera O vídeo Tá ótimo Meu celular Eu tô tentando olhar O que você lá Pra poder ver Os alunos, gente Mas a gente tá descarregando O miserável Januário é Minas Gerais É nóis Fui no forró Que dava um barco Saraná E botou, pensando Molimolimolim Marcos Souto De Campina Grande Paraíba, capital do forró Meu amigo Maior São João do mundo Tu tá querendo Tá gostando Vem pro véio Porque sabe que ele tem Tu tá querendo Tá gostando Tá Tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? Vem pro véio Tu quer o véio A madrezinha O solo Solo é fuleiro, viu? Que solo é isso? Que solo é isso? Que solo é isso? Show É, eu tava Não, não Daqui a pouco Nós toca essa daí Virada e dá um ré aí Jardênia Lima É nóis, obrigado É, Tianguá, Ceará Ó, a galera é Tianguá THXL, manda um alô pra Salgueiro Olha É, dá uma virada e vou dar um ré maior aí Dá uma virada Que é isso aí Que preguiça é essa? Eu tô economizando aqui Porque Economizando botão É, dá uma virada e vou dar um ré aí Eu tô com o A Eu tô com o B Eu tô com o B Vai lá, fresco Tome Rocha É, pontinho, vai E o forró que sopra essa manhã é zero de Só não tem zero de Se não tem valor Forró que sopra essa manhã é zero de Se a manhã é zero de Se não tem valor Meu amigo toca toa Mindo brilhado E o bom dessa pausa De manhã é um cochichado Meu amigo toca toa Mindo brilhado E o bom dessa pausa De manhã é um cochichado Cochichando o ouvido de quem ama Quem não quer Quem não gosta Quem é que não Ele achou que eu tô chamando ele aqui Olha ele no sorrisão André É nada E a gente gasta E as meninas já É pra comer batom É pra comer batom Chaguinha Alô Campinas, São Paulo Ricardo Pimentel É pra comer batom Galera é de Manaus, Amazonas É pra comer batom A galera da Bahia É pra comer batom Danilo Piauí Danilo Muniz Tom de Solo Diego Wesley Alô Caetité, Bahia Diego Tiego Morro dos Caboclo, Maranhão Geleia Posto da Mata, Bahia Rayuni Vasconcelo O Rock O Rock Só pra o Samu E o Zero Dia Se não tem valor O Rock Só pra o Samu E o Zero Dia Se não tem valor Meu amigo É pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom Só pra comer batom Armênio Armênio Central das Balas Armênio e Taís Continua nesses Corró das Antigas Manda um alô Pra Chico Caboclo Laurinete BB e Edileuza São José das Piranhas Paraíba Vamos mandar mais aqui Manoel Silva Andresinho Sou seu fã Desde a época do Corró Bois Valeu irmão Obrigado Virada e dá um sol maior Outra Um salve pra Caxias do Sul Tenho uma carta pra lembrar Tenho um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Por favor Eu preciso só saber O Wesley em Brasil Rio de Janeiro Itaboraí Quantas vezes eu falei E você já lhe me disse assim Vindo e deixou sempre a sonhar Fala agora Pelo amor Fala agora Pelo amor Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Elias Lio Juazeiro do Norte Ceará Diga pra mim Qual a razão Dessa vez de inatidão Monteiro Paraíba Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Lá Eu não sei Quem toca essa música Você vai tocar Pegando na hora Segura mais um André Segura mais um André Você vai Nos braços Tinha uma morena Com a suporra Pelo dia Já não me lembro Mas tem nada de amor Com uma penha Que a honra de o homem é volume Cheiro de amor E de perfume Pelo ar Uma esteira E o meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela linda vela Sela Ao lado do meu velho O aporte caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita-feira E a lua Malandrinha Vela brejinha Na telha Fotografando Meu cenário Que amor Uma esteira E o meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Galera Que tal a Ceará Puxa o pole Puxa o pole Vai Galera de Campina Grande Paraíba Os pratos de uma morena Quase morro Belo dia Não me lembro Mas tem nada de amor Pinho a célula da roupa Que é carado Me sentiu Avançado De baixo E um batom Um copo de cerveja Uma viola Na valer E uma rede Com a vida Na balança Agupe a partir de uma morena Com a vida É um batom de cerveja E um batom de cerveja Que é carado E um batom de cerveja Em cima da que sobrei, sobrou parceiro Que tem razão, minha morena Música Canhotinho, Pernambuco, Marco José Rio dos Pires, Bahia, o João Batista Manda um salve pra Fernando Henrique, de Barra do Choça, Bahia Barra do Choça Eu acho que é isso, né? Divino, Minas Gerais Quando sair de casa, leve o guia seu Não quero encontrar, lembre você Não consigo nenhum recado seu E de maneira alguma, leve os bem As pessoas dizem que eu fui errado Se lê com você, fui o culpado Mas elas não sabem Não sabem que você foi Minha maior decepção de amor De amor Que você foi Minha maior decepção de amor De amor É ruim da mentira Que sai da sua boca Foi ela não se louca Foi ela não se louca É ruim da mentira Que sai da sua boca Foi ela não se louca Salve, salve Brasil! Salve, salve! Bora! Bruno Melo Mossoró, Rio Grande do Norte Caratinga, Minas Gerais Itanhaém, litoral de São Paulo Quando sair de casa, leve o guia seu Não quero encontrar, lembre você Não consigo nenhum retrato seu E de maneira alguma, leve os bem As pessoas dizem que eu fui errado Se lê com você, fui o culpado Mas elas não sabem Não sabem Que você foi Alô Pietro De Manacapuru, Amazonas Errei a nota O Brasil Assim ó Vem, bora Se vira aí Agora pergunta se eu desisti do curso de base Não, eu já fechei a turma As aulas, o curso vai começar agora No início do mês Aí eu já fechei a turma E agora só quando eu abri outra, turma Os cachorros estão se comendo aqui Mais um vez Não se pode, não se pode negar O amor Só quando eu abri outra, turma Não se desisti do curso de base O cachorros estão se comendo na porrada Meu Deus do céu Não se pode, não se pode negar o amor Só vem da apaixonada aí do outro lado Anjo internauta Cândido Sales na área Armênio Central das Balas Um alô e um beijo para o grupo Somos uma família O grupo que não para de conversar 24 horas, meu amigo Aí sim, viu? E aí Deixa como está Ser mais uma história infinita Rapaz, olha quem está aí Neném dos teclados Falou, Neném? Rapaz, o homem está ligado, viu? Neném que fez o cabelo Meu cabelo essa semana, Andrezinho Rapaz Barbearia do Baiano Lá na segunda avenida do Jardim Gar Falou, Neném velho é danado, viu? Mais um vez Também conhecido como Neném Arrumado Mesmo em silêncio Pode ouvir Não se pode Não se pode Na próxima ele vai rir Para cantar um zezo Mais um vez O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode ouvir ao longe Não se pode Aos não para a galera da Bahia A galera de São Paulo A galera do Ceará, viu? Ei, o Massacote aqui Ele só fica de boa Os bichinhos aqui, ó Só curtindo o forró Bom salve, meu parceiro Zezinho Galeguia do forró Alô, Lulima Tem que ficar um de cada lado aqui Senão eles começam a brigar aqui Conheci uma galega Vila de São Agenon Galega terror Pisa fogo, padrão na minha Chapou pra uma Passa e tacar o alho dele Eu não sei tudo Que beleza Eu vou pauta pra quebrar O sol acabou O estranho é dor Minha mãe me ensinou Quando a mulher me respeita É melhor arrepentar A danada da galega Eu vou topar no sul Eu não sei tudo Que beleza Eu vou pauta pra quebrar Ei, que festa Certinho Ei, que festa Encruzilhada Bahia Bruninho Teclas Os braços de uma hora Não eram mais um não Puxa, puxa, vai Anapur, Pará Theo Flotone, Minas Gerais Minas do Leão Rio Grande do Sul A galera, hein Ligada aqui Segundo Brasil Salve pra Morungava Rio Grande do Sul João Oliveira Comentou aqui Sei que não está isso aí Lá maior Obrigado Josivânia Santos de Oliveira Um alô aí pro cantor Léo Granaja Rapaz, deixou a boa de fresca Ainda é o cara aí Renan Oliveira É nóis, gente Tamo junto, viu, filho Sendo assim Entregue-se é um sorriso Para mim Tenho certeza que você Não vai se arrepender Relaxe e se entregue Para mim Tenho certeza que você Não vai se arrepender Relaxe e se entregue Para mim Tchau Tchau Não, não, não Arrocha, safareira Arrocha, arrocha Não, não, não Agradecidade ocidental aí Curtindo Fora Brasil Tô tentando acompanhar os comentários Aqui mais Quando eu vi Que difícil, viu Estava lá O maluco Só menor Pra dançar E dois Só menor Rômulo Santos Barra do Corda Maranhão Ela Foi sem regraçar Não sabendo Gildo Xavier Manda o alô Pra Júnior Só o Candeias Começa Apanha Foi pagada Pra lá e pra cá E a polícia A polícia Fez vão se separar E os bebidos Everaldo, obrigado pelo seu donete aí, viu? É, 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 é Ramoel Léo Alô pra Vila Braz E o vaqueiro Pedro Dora Doida, doida Doida, doida Alô pra Vila Braz E a galera do Washington Brasileiro Chama aí, bebê Alô, Andrézinho Bora, mais uma Eita Ela não larga eu Brasileiro Ela não larga eu Rindo lá do céu Ela não larga eu E eu não larga o dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a mão com ela E eu não larga o dela Nova Olinda Tocantins Eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a mão com ela Não vou cantar minha mulher Seu que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga E quando chega lá em casa 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 E eu vou fazer a mão com ela Mas quando chega lá em casa E quando chega lá em casa E eu vou fazer a mão com ela Olha lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Olha lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho E vira aí a dois Chegaram no barquinho Olha chegando, chegando Chegaram no barquinho Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora Não há quem não tenha saudade Não há coração que não chora Eu venho fazer um pedido Pra maré que te levou É que eu tô com saudade de tu Eu tô, eu tô Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Pega, amarra, segura Alô Brasil, compartilha aí bebê Bora o Brasil Tambés Manda um salve pra galera do interior de Minas Gerais Tamo aqui ouvindo as modas no churrasco Valeu aí Um abração pra todo mundo Tamo junto Um salve Salve, salve aí galera Manda alô pra Lagarto Sergipe Rubens Pereira É nóis Alô Brasil Eita, tome Olha só pra galera aí ó O Elton Souza O Elton Souza Vaz e Alegre Ceará Tamo junto Rio Verde Goiás Escavadeira 008 É o nome do cara O Elton Dantas De Aracoiaba Ceará também Maria Jailan De Maracanau Ceará Rapaz galera De Ceará Tá pesado aqui ó Alagoa Grande Paraíba Rapaz Ceará Tá em peso Show de bola Alô pra Roraima Rapaz Eu tô tentando acompanhar Os alôs da galera Mas tá difícil Muita gente Vamos porró Valério de Rondonópolis Valério de Rondonópolis Mato Grosso Salgueiro Pernambuco Morro do Chapéu E Renato Martins Que te acho de nome É esse aí Márcio Não sei que é na Alemanha Mas que diabos Sabe ler isso aqui Eu não consigo ler isso não Olha tá aí o sadanato no solo ali É assim né Pera aí então JVagDCDs Obrigado aí viu Galera Meu celular tá descarregando Eu não consigo ficar lendo Vou ver se ele carrega De um pouquinho Cadê isso? Vai lá Dá um Ré menor aí Virada Vai lá Virada Virada Lá menor Lá menor Lá menor Lá menor Salve, salve Rapaz Tiago Design e Fotografia Colocou aqui, bora mestre Uberaba, Minas Gerais na área Ó, J. Wagner CDs Deu um bonit pra gente aí também, obrigado Galera, eu tô Tentando ler aqui de todo mundo, mas tá bem difícil José Matias Ribeirão Pernambuco Ó, Maracás Bahia Jair Gameplay Rapaz, eu não consigo ler tudo não Solta Solta mais um diferente Toca aí, puxa aí, que você puxar aí É com você Tamo na boda, papai Vereadores José e Barroso Mandaram mais um donete aqui É... Olha, Caicó, Rio Grande do Norte Salve também Guilherme Silva Junto com a gente aí Tamo junto, misturado Valter da Luz Moreira Valeu pelo seu donete Obrigado, viu Valteir Eu acho que é isso o nome, viu Adeus, toca aí É com você, viu Ramoel Léo Alô pro Ninho das Cobras E o Pescador Parrudo Tutu Tamo junto Arrocha, puxa Puxa, farró Tome piselo, bebê Fala pro papai O que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai O que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa Tá velado Na gramada de camisão Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Quem comanda é essa parada Dá doidinha pra te ver Eu te falo pro papai O que você quer Eu te falo pro papai O que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Chama Cheguei em casa Cheguei em casa Tá velado Na gramada de camisão Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Quem comanda é essa parada Tá doidinha pra te ver Eu te falo pro papai Eu te falo pro papai Fala pro papai O que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor Eu te falo pro papai É o copado do forró Chama Brasil Vem comigo, vem dançar Tente seu corpo requebrar Vem comigo, vem dançar Salve, salve, tia Tente seu corpo suiga Vem comigo, vem dançar Essa máquina não tem não, né? Certeza? Ainda bem que não tem ninguém vendo isso aqui, viu, André? Tem não, ninguém, só nós aqui Salve, salve, Brasil Vai mexendo pra lá Mexendo pra cá Vamos fazer suria Vamos fazer suria Vai mexendo pra lá Vai mexendo pra cá Vamos fazer suria Vamos fazer suria Alondrezinho, como é que é? Vai lá! Trem, 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 trem Trem, 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 trem Certa essa aí, André, vai lá! Eu vai mexendo pra lá Encerrei minha carreira de cantor há muitos anos, já Não tem solo não? Preguiçoso Do final de semana Eu vou pra balada Conheço o pão de sério Da cachaça, a Londrazinho Da mulherada Mulher gostosa Tem demais Mulher do time Juliana vai Rosilessa Chegou pesada já, viu? E as padrinhas do time Sorri na toa Eu tô doidão Tô bebendo um pata-boa Ô Juliana Desce uma caixa de cerveja Que eu pego E o quê? Tá legal, tá legal Juliana Ô Pepe Moreno Tá legal, tá legal Esse solo tá ruim pra tocar, viu? Bora aí, vai Todo final de semana Eu vou pra balada Conheço o pão de sério Da cachaça e da cachaça e da mulherada Mulher gostosa Tem demais Mulher do time E as patricinha do time sorri na toa Eu tô doidão Tô bebendo um pata-boa Tô bebendo no bar na boa Patricinha do time sorri na toa Eu tô doidão Tô bebendo no bar na boa Ô Juliana Tá legal, tá legal Cadê os manos? Cadê? Alonazinho, deixa comigo, vai Era uma vez o medo Um salve pra Capim Grosso, Bahia GeanTV Valeu, tamo junto, viu? Obrigado pelo seu donete Olha, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Tamo junto também Essa música é boa, viu? Que sorro Com o suor do meio-dia Assuminando a melodia Eu tento saciar Com o gole da cabaça Passar cedo e mais não passa Um beijo, um beijo João Esquenta a minha cabeça Não se esqueça Não se esqueça Com os seus beijos Com os seus beijos Minha vida Com os seus beijos Da comida E solvando o jantar João Acabou-se a farinha O querosene da cozinha No beijão 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 Se quer forró Vai Traz um peixe Do te gira Eu quero ficar bonita Bonita Que nem uma deus É que gosta dessa voltinha, vai Vai tocando isso, vamos mandar alô Vamos mandar alô pra galera Olha a galera de Júlio de Uberaba Tamo junto aí Alô pra minha cidade Barreiros, Pernambuco Equipe 40 é peso Rafinha da mídia Esquentar minha cabeça Maria Silva de Alto Santo, Ceará Rapaz, mas tem muita gente no Ceará, viu Tamo bem de esquentar Guaraciaba Ceará também Tamo junto Puxa no forró Espeto da comida William de Bacabal Maranhão Eita sax Se eu pensar, que o saxista aqui de tão real Olha Salve pra Acopiara Jucurutu, Rio Grande do Norte Eu acho que é isso, né Adaíus Você Alô, Nordeste Chama aí, bebê Rosilessa, obrigado, viu Quem tem um avião Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis gordas São seis gordas pra amarrar o mundo Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis gordas São seis gordas pra amarrar uma mulher E depois perder A boca do violão Pra depois calar Sei lá como é que é Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Com morena a baseira Os cabelos cachiaram Seu laço de fita Já laçou o meu horário E agora E agora Eu quero ser Valteir da Luz Manda um alô pra Guiratinga E Rondonópolis, em Mato Grosso Família Boniteza Tamo junto, obrigado, viu Vamos dar um sucesso nosso aqui Essa música aqui é música boa pra churrasco Sacude aí, Andrézinho Vem, vem Arrocha, puxa Salve pra Vanderlei Acopiara, Ceará Irã e Jandira Em Teresina, Piauí Obira Souza São Paulo Vila Galvão Vai muita gente aí Barreiras Bahia Rosimeire Chama Deixe eu tocar meu forró Compreitar a galera Para esse festão Belém, ó Para a arpa E aqui só tem cabra macho Mulher boa Tem churrasco Tem uma loira gelada Eu vou bebendo cerveja Arrocho tudo na bebe Com a gatinha e meus abraços Tem gente caindo no pé Eu tô caindo nos amassos Eu boto em cima, eu boto embaixo Tem gente caindo no pé Eu tô caindo nos amassos Eu boto em cima, eu boto embaixo Busca a nossa, Andrézinho Chama Ô vaqueira apaixonada Ô Hugo Alves De Aná de Alagoas Rapaz Renan Santos Filadélfia, Bahia São Luiz Paranhão Ricardo de Santa Cruz Pernambuco Mas é difícil ler os alôs aqui, viu? Edilene Barreto Toca a cabeça voando E manda alô Para Camassari, Bahia Cabeça voando? Ah, tá Não sei qual é Eu tô ligado O cara desafiou a tocar Flor do Mamulengo Tá muito rápida, viu? Ok Tá rápida, viu? Tinha que ser no outro Naquele outro piseirinho, viu? Ou então no pé de serra, né? Gostoso, né? Não, não Aquele que a gente tava tocando Pra dormir, pai Não, aí não, pô Tô brincando Sacanagem, hein? Bota lá no outro Que vai rolar Só que eu não canto Tu canta? Não, pô O desafio do cara foi tocar, né? Não foi cantar, né? Beleza Bora Sol maior Vai tocar ali, sol maior Qual o ritmo aqui? Eu não sei ela, não Qual o ritmo aqui anda aí? Não vem com onda, não Aquele tipo do Austin, pô O piseirinho que tava tocando Que ele tocou Tô bebendo, tô pagando Aí, ó Aí dá pra rolar de boa Então, vai lá Vai lá Chama Essa é boa Mundo culinário da Ilza Rio de Janeiro André Miguel Obrigado pelo seu donete, viu? A música é só solada O desafio do cara foi tocar, né? A gente tá tocando Ninguém sabe a letra da música Quando eu nasci Essa música já era velha Isso aqui é antiga, viu? Aí, ó Um alô pro bar do Cafézinho Lá no Mingone 2 Lá do Mingone Chama Alô, galera do Mingone 2 Chama Bar do Cafézinho, meu amigo Acho que é Parque Faro, né? Não, moço Tá, né? Mingone 2 ali, ele mandou Então, é isso mesmo Um alô pra Pará, Mirim, Bahia E Hayden Sonorização O Hayden Olha Adaius, manda abraço pro meu filho Samuel, Lessa E minhas sobrinhas Yasmin e Ingrid Só um abraço pra essa galera, viu? Aí, ó Salve, salve A Rosilessa Que pediu aqui, viu? Ok, Rosilessa Toda a família aí Obrigado pelo carinho de vocês Com a gente A Nilza Santos colocou Cadê o alô pra Nova Iorque Olha, rapaz Alô, Nova Iorque Status Ixi, maria O homem tá Em inglês todo Adaius Volta lá no piseirinho Lá Não, na pisadinha mesmo Tão pedindo também Olha, Maracanau, Ceará Eric Sobral Zumbi Paraíba Monteiro Paraíba também Monteiro, se eu não me engano É a cidade de Acho que magníficos, né? Se eu não me engano Eu não tenho certeza Bota, bota o piseirinho Bota o piseirinho E dá um Fá maior Ah, é Tem muita coisa ainda, viu? Tem, meu amigo Tem muita coisa Dá uma viradinha Dá uma viradinha A maior ou a menor? Fá maior De novo, né? De novo, vim, vai lá Canta E quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você brigar Tô louco de saudades Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso rever Tá precisando tanto desse teu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim Dessa vez eu sei que vamos ser felizes Não tem mais uma chance pra eu te louvar Pega, eu te quero E me desespero Dentro desse bar Isso é tão profundo E o teu futuro É treinadora Tô legal ensinando Pega, eu te quero Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você brigar Tô louco de saudade Se eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você Que a tua da minha vida Eu posso rever Tô preso e anotado Esse teu amor E descer Bahia Anderson Biggs Por quê? Você não larga tudo e corre pra mim Dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te louvar Pega, eu te quero Dentro desse bar Isso é tão profundo Alô Brasil É pipoca essa galera linda, bebê Já Segureira É Ah, daí eu segura Ô bicho cabuloso Quando você falar segura Eu tenho que falar assim Que liga Aí tu sabe Aí eu vou entender, caramba Chama O Armênio Central das Balas colocou aqui Aniversário da minha esposa Thaís e Galdino Hoje Canta os parabéns pra ela E o Danilo Poric Colocou Ambulância, amiga Colocou Finalmente consegui fazer um donate Finalmente consegui fazer um donate Tava com problema no Google Acompanho todas as lives Valeu, irmão Obrigado Por sempre acompanhar aqui, viu E canta os parabéns, viu Bora Chama Quero ver agora Se o cara é músico mesmo De churrascaria É agora Eu vou pegar um ritmo aqui Não, é sem ritmo É só a caminha Aquele esqueminha de churrascaria mesmo Sério mesmo, cara Então, beleza Tudo nesse bicho Ele quer botar piseira Pelo amor de Deus Não, eu vou fazer uma coisa diferente Bota a sua senhora Bota a sua senhora Vai cantar, não, miserável? Vai Chama Um parabéns pra você Dessa data querida Um negócio diferente Muitas felicidades Muitos anos de vida Vamos aplaudir Muitas felicidades Muitos anos de vida Aí só pra acabar Só assim, ó Parabéns Parabéns Deixa eu tocar uma pedida aí Deixa eu tocar uma pedida aí Deixa eu tocar uma pedida aí Ué, e o pedido é de quem? Teu mesmo, hein? Ui, que fuleiragem é essa? Toca, miserável Tá estourado, tá estourado Vai Sacanagem O cara pediu o Tarcísio A gente acabou de tocar do Tarcísio Tu chegou agora na live, foi? Rapaz, o Odário Smith toca um trem desse aí agora Eu dou um cascudo nele Olha, ó Adílio Andrade Luziânia, Goiás E nós tamo aonde? Chame, chame Goiás Tiago Santiago Tiago, Praça Seca, Rio de Janeiro Adaius, cadê? Tu não ia tocar o negócio, macho? Eu não sei o que que eu vou tocar, não, pô Ui, quem quer? O fresco, é? Eu posso tocar, então, né? Bora, macho Bora Chama Eita, gostei, viu? Gostei, viu? Aí eu dou valor E quando paro no sol vai desfondando O detalhe das montanhas lá da zé A hora pode se descer o café O leiro é meu quinto a cantulhar E mando a cela no longo do carro E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando minha vida ligada Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher E o que beijo de belo no serdão É o cara tolendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que diz o seu coração Meu porró e as festas de Sajmão Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vice, vocês já sabem qual é Galera de Pacatuba, Ceará Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Olha só quem tá online ali com a gente Ivi Salomão, também conhecido como Mestre Guto Chama aí, Gutião! Natanael Ferreira, direto de São Paulo Um salve pro Wagner, ligado na live Bora, Guto, cadê meu celular? Não vai me dar marrão, né? Ivi Salomão Chama, chama Pô, e era só essa daí, Ades? Não ia me andar em outra, não? Vamos tocar, é... Vem, vá, vamos tocar, chama Vai, então toca Chama aí, papai, chama Vire, toque Daniel Reis Valeu Luciano Silva Inácio Um alô O cara colocou Cansei de ser ignorado Rapaz, você já viu o tanto de comentário que tem ali pra ler? Como é que o cara dá conta de ler um trem desse? Você é ignorante, viu? Se o cara for ler tudinho, ninguém toca mais, não Tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou as malas Só pra teu trabalho de desarrumar Enfrenta na saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou as malas Só pra teu trabalho de desarrumar Enfrenta na saudade que cê vai passar Se maior, né? Se maior, se lascou Eu não dou meia hora pra se arrepender do na hora, viu? Eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento E foi jogando palavras ao vento Sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou as malas Só pra teu trabalho de desarrumar Enfrenta na saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou as malas E você arrumou as malas Só pra teu trabalho de desarrumar Enfrenta na saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Neuza do Carmo Ibitira, Bahia Nael Águia Manda um salve pro paz Chaga De Tianguá, Ceará É... Ok, ó Vivi Derson Sou o Anderson E Viviane, ó Manda alô pra Barra de São Francisco Espírito Santo E toca a música O Gaiteiro Roncador Rapaz, eu não conheço essa música É... Eu não conheço essa música Se eu ouvir Não me lembro agora Tô caderno nessa daí Não sei o que eu vou fazer Me encontro sozinho falando perdido Mas obrigado pelo Donete ali pelo comentário O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar Comer tudo bem Vazante E nada me parece interessante Sei que no amor eu sou vazante Eu não devia mais Eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes Que nada me parece interessante Sei que no amor eu sou vazante Eu não devia mais Eu tenho outra bebê A mirada atravessada Jussi Air Melo Valeu pelos R$4,99 Em dólar Rapaz, que negócio diferenciado Tome Faz uma semana que eu tô limpo de você Te olharam sem histórias Nem senti saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um logo, logo, como assim Eu já te superei Certeza superei Só não mandar mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza superei Só não mandar mensagem outra vez Senão recairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olharam sem histórias Nem senti saudade O cara me colocou O Vanderson colocou Que virada De coxinha sem roupa e fazer Estão Eu já te superei Só não mandar mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza superei Se não recairei Se não recairei Danilo por aí que ele colocou Sabia que você iria reconhecer O Imundo Azul Rapaz, eu acompanho É meu amigo Falo com ele sempre Eu percebi pelas lives Toca Atrasadinha Versão do Barões O pior é que eu conheço a música Mas eu não sei tocar ela Tu sabe, Adeus? Daí eu sabe Aí temos um homem, rapaz Ó, Fus Rueira Eu não sei como é que se fala BR Samples e Kit Cássio Ei, macho Um alô pra eu, doido Uga Uga dos Teclados Só curtindo aqui De Teresina Piauí Valeu pelo seu donete Tamo junto, viu? Mandar um salve também, André Pra Luísa Marodinha dos Teclados Também Curte a gente direto aí, viu? Sim, sim Eu sei quem é Eu sei quem é A Flávia Souza também Chama Eu dei um donete aqui Fortalecido Valeu Uga Uga dos Teclados Chama, chama Teresina Piauí Tamo junto Vai, Adeus Toca aí Bora, bora Atrasadinha Eu não lembro o solo não Mas eu tocava sem solo mesmo Eu não lembro o solo do Barões Mas vamos fazer aqui O solo Fala um solo Na boca mesmo Solo não Solo é o que vier na cabeça E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca Calou O meu coração Viu por cima Como é que é? Vai na fé e aposta nela Que ela é uma boa menina Olha pra mim não Porque quem disse Que sabia a música Era tu E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca Calou Meu coração Me trobo Sim Agora sim E vai na fé e aposta nela Aê André é o seguinte Toca a música Miserável Vamos começar É igual o Henrique Pegando na hora O cara que chega aqui No canal Ele tem que fazer Um pegando na hora Pra aprender Pra passar do teste Pra ver O que eu passo aqui Bora É desse jeito Gostei Foi muito Vai lá Botei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume Pra te impressionar Segui mais cedo Pra te ver chegar Aí meu E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca Calou Meu coração Gritou Por cima E vai na fé e aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele pinho do pão Abraço não parece Se você é o batom Deixa comigo Que pra isso Eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele pinho do pão Abraço não parece Tira seu batom Deixa comigo Que pra isso Eu tenho dom Orgulho desse menino E daí Que hoje é nosso Primeiro encontro Eu te beijo Vou ter a melhor roupa Pra esconder os meus deveres Exagerei no perfume Pra te impressionar Cheio de mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Vai na fé e aposta nela Que ela é uma boa menina Lucas do Peru A parte que eu peço A parte que eu peço Aquele pinho do pão Abraço não parece Se você é o batom Baiano colocou Daí o sacacota O Guto colocou Bora macho O Danilo colocou Ô louco Toca carta de baralho Ou saga de vaqueiro O Uga O Uga pediu O Uga dos teclados Tu sabe carta de baralho? Não sabe Carta de baralho É rei do baralho Que ele quer dizer Ou então Saga do vaqueiro Que eu também Não sei nem pra onde vai A música tem nove minutos Aí meu amigo Vamos ficar até vendo Essa daí Manda um alô Com meu irmão Francivaldo E sua esposa Estefânia Tamo junto Obrigado Amiga Alô 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 Eu prometi Não mais te procurar Mas hoje não É meu dia de sorte Achei sua foto Se menor E menor Você me tirou Do coração E eu contigo Também O arco não apaga A saudade Da gente Amor Amor E já que me ensinou A beber Já que me ensinou A sofrer Me ensina Por favor Com o pé Que faz pra te esquecer Já que me ensinou A beber Já que me ensinou Alice Letícia Manda beijos pro papai Vandeilson De São Lourenço Pernambuco Obrigado gente Por estar acompanhando De Souza Doidão Obrigado pelo Donete Tamo junto Ana Paula De Rondonópolis Giratinga Mato Grosso Foi isso macho Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte O alô pra Nubia Teles Em Fortaleza E eu não te tirei da mente O arco não apaga A saudade da gente Alô DJ Vai na pedra Ei Tranquilidade é meu nome Pediu a música Hackearam o medo Te erri Mas eu não sei ela Infelizmente Não vai ser dessa vez Cícero Amaro De Mombasa Ceará Tamo junto Galera da Pizzaria Predileta Hortolândia São Paulo Rapaz Hoje até Pabllo Vintar Saiu meu amigo A Daílson Hoje ele tá Tá inspirado O homem tá com Repertório Diferenciado A Daílson Bota Bota um shotzinho Bota um shot Tipo Tipo Robério Pra nós tocarmos Negocinho Shotzinho Tipo Robério É Beleza Colocar aqui o combustível Aqui ó Tranquilidade é meu nome Música do momento Rapaz É porque pra gente Pra esse lado aqui Tá com essa força toda Nessa música Essa música aqui Ela não Tá muito forte não Sabe quem toca essas músicas aí? A galera que curte mais Juliana e Anderson 13 anos de casados Rapaz Eu tô igual um louco Tô agora Eu tô inspirado Hoje eu mandei alô Pra Deus e o mundo Aqui meu amigo Graças a Deus Rapaz Chama Parintins Parintins Amazonas Rapaz Edgar Alexandrino E o René Santos Ele é de Parintins Já fui algumas vezes em Amazonas Já No Amazonas Alô Doutor Pierre Pires Vai lá Chama Deixa eu ver aqui Adailson Vamos lembrar aqui Uma coisa que a gente tocava É Puxa Pensar que ia tocar Era essa mesmo? Era essa? Tá lendo as teclas Mas vai Isso aqui Como é que é? Eu não lembro dela não Aí a música que eu quero O homem esqueceu Então toca qualquer choque Que tu sabe então Essa é outra Essa é outra música É? Essa é outra Bora essa Bora essa Deixa eu puxar aqui Eu gosto Deixa eu botar aqui Não lembro dessas letras não Vou mentir Ah Tá aí Pelo amor de Deus Bora Bora Eita Puxa Isso aqui Não Mas é porque eu não vou lembrar da letra Vai Bora Virada e bora Gameplay Qual tom? Dó Chava Vai Quando ficou longe de você Ficou te olhando sem vontade pra dizer Quando você chega de mansinho Faz o carinho que me faz perder No tom ré menor Sou louco pelo velho de sua boca Ré maior Menina minha você tem o sol Que estou apaixonado por você Amor eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor eu vim... É muita música É que eu não lembro não É que eu não lembro galera Amor eu vim aqui pra te dizer Quando eu fico louco por você Fico esperando uma vontade pra te ver Quando você chega de mansinho Faz o carinho que me faz perder o tom Sou louco pelo mel da sua boca Menina linda você tem Gente bom Amor eu vim aqui pra te dizer Amor eu vim aqui pra te dizer Galera que está assistindo a gente aí também Pode se inscrever no canal do Adailson Lima Porque o homem ele sempre está fazendo live aqui E ele esquece de falar que ele tem canal também Inclusive ele está muito preguiçoso Ele está na hora de produzir viu meu amiguinho Vou mostrar uns vídeos lá né É não né Tem 24 horas no HD lá Só pra poder É porque estou estudando mais um pouquinho galera Estudando Estudando Fresquinho Bora puxa outra Vamos vamos Então vai lá galera Se inscreve no canal do Adailson Lima Bora Chama Essa música é muito massa Sem essa De morrer de amor por mim Sabendo que não sou afim de você Aliás Se tratando de amor Se tratando de amor eu sou muito bem Cair fora Cair fora Esse papo de morro de amor É coisa de revista Sem essa história louca de amor Primeira vista Tem vem Tem vem Que não tem Tem vem Tem vem Que não tem Pra você Tem vem Que não tem Tem vem E a galera do outro lado da telinha Deixa seu like Compartilha aí galera Compartilha aí galera Compartilha Vamos bombar Vamos bombar Cair fora Não me comprometa Esse bar de morrer de amor É coisa de revista Sem essa Alex Luiz Ana Paula falou Você tá faltando um velho barreiro Tô fora Sabendo que não sou afim de você Aliás Se tratando de amor Eu sou muito bem Fala gente Se eu botei uma Coca-Cola aqui Pra mim A bichinha tá Criando é peixe aqui dentro Peixe? Como assim? Tá mais quente do que tudo Bota pra roubar De morrer de amor Com mim Sabendo E não sou afim de você Aliás Se tratando de amor Eu sou muito bem Forró ali Como é que é, André? Como é que é o forró nosso aqui? O forró come nota André, é... Você falou um negócio que... Forró de bar Como é que é? Ruben Nilson Café É um alô, meu irmão Tamo junto A Juliana colocou aqui Manda um alô pra... Meu Deus Eu não consegui ver aqui Manda um alô pra minha mãe Nick Leris Que tá trabalhando no churrasquinho do Peba Maceió, Alagoas Opa! É... Isso mesmo, a gente tá tocando igual o churrascaria mesmo, André Ela falou certinho Mas tá purinho, tá purinho Chama Rapaz, o Vitor Hugo colocou Toca, você lembra do telefone dela Rapaz, eu não conheço essa música Que música é essa, André? Não conheço, eu não Mas eu vou tocar uma aqui, ó Não, Adaius Ah, mas se você soubesse essa daqui Bicho, eu vou dizer que tu é danado mesmo É... Não, não, não Espera ainda É... Esqueci a música Aí eu vou fazer o desafio pra ele E eu esqueço a música Ganhei 1 a 0 1 a 0 Não, daqui a pouco eu lembro Não, André, para com isso, André Eu vou lembrar Ei, vamos fazer aquela música Lembrei, lembrei Eu também, André Sim, André Ela em papo Essa daí, você que cantava na época Eu não cantava ela, não Seu queime o mundo Um vazio sem você Eu não lembro, não Tocava O André tocava ela Tocava Pô, bicho, eu não lembro a letra, não Tá bem que eu não vou cantar mesmo Como é o nome da letra, aí? É, você vai Declaração de amor Ah, então É, meu amigo, essa música é gameplay demais Você tá doido, bicho Bota aí Declaração de amor Enquanto isso, manda um alôzão pra galera aí, André Chama, bebê Alô, hoje eu sou o homem do alô, meu amigo Ó, Fernando Henrique Colocou logo aqui Toca, risca, faca Rapaz, cadê Arnaldinho e Família Bulhões Que não apareceu por aqui Henrique Henrique deve estar dormindo uma hora dessa Luiz Eduardo, ó Floda aí pra tocar Hackearam mim Rapaz, pode encher Porque eu não sei tocar ela Pode encher de comentário É porque eu não sei a música Se eu soubesse, eu tocava Mas eu vou pegar ela, velho Pode deixar, pode deixar Francinal É Francinaldo Santos Quirinópolis, Goiás Tá pedindo vá pro vá Jorge Miguel Manda um alô pra Cacoal Uai, tu vai pra onde, mano? Tu tá aí? Oxi Já abriu isso aí, man Não, moço Então me dá aqui Eu canto ela aqui, vai Mas tu vai tocar? Então vai Vai lá Dá a letra aqui Já que é pra estragar a música alheia Deixa comigo Fá, Tom Em fá Ixi, eu não sei tocar não Mas nós inventamos lá Bora Minha vida e o meu mundo São vazio sem você Nosso amor foi tão profundo Tem pogô na sanfona aí, bicho Impossível esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Hoje eu encontrei no carro Encontrei no carro Eu esqueci a letra Eu errei o que errei Li errado aqui É agora que vem Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais Na contofição, na capa de um CD Essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades de você E você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou E você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Eu não existo sem você Ré maior, ré maior Se vira aí Pronto, já cantei Agora eu só canto tudo aqui Mais ou menos Oito lives Salve aí, papai Galera de Santa Catarina Homem Dá uma vontade De levar você comigo Dá uma vontade De levar você comigo A verdade isso nunca aconteceu É o bom dono que me apareceu Ai, eu nem sabia Isso existia Um amor tão lindo Só você e eu Cuida de quem Baby, te amo demais Dentro de mim Você Só você Como é doce O beijo Quando vem da minha boca Dá uma vontade De levar você comigo Bora Danilo Fino do bino Tô fino do fino Meu amigo Rapaz, se eu for depender de cantar Eu tô lascado De Souza Manda um alô Pra Miravânia Minas Gerais Ô Goiás André Hoje me bateu uma saudade De você Tenho que lutar com a dor do peito E te esquecer Será que a dor De uma saudade Quando fero de verdade Traz um homem grande chorar Saudade que às vezes é gostosa Deixa a mulher mais nervosa Saudade vai me matar Ai, eu choro, choro Sofro, sofro, choro Corro de saudade E com vontade de te ver É um seis de jor Só pra ver se te encontro Ou ser só pra te esquecer Tenho certeza Você vai voltar um dia Fazer os meus sonhos Se transformar em realidade Onde eu choro Sofro, morro de saudade Guilherme Santos Um alô pra Cocos Bahia Deus, que saudade Jânio Dias Tomo salve, meu irmão Rapaz, o anjo internauta pediu aqui Edmilson Batista Amanhã vou lá hoje Ô, palminha Um alô pra Taguatinga DF Rapaz Rapaz Yeah José J.J.M. Plays Um alô pra Assistência Ramon Celulares Eu moro com você De Morros Maranhão Tentei meu coração E com ele Você sabe o que faz Intonei seu menino E pra mim você se entregou Vivemos um mundo De felicidade e amor Você é a mistura perfeita Menina, mulher É a boneca, essa vega Que sabe bem o que quer Quando moleca brinca Não para do chão Quando mulher Quase me mata de paixão Moleca, bonequinha, essa vega Vem me dengar Vem me dengar Moleca, bonequinha, essa vega Vem me dengar Vem me dengar Vem me dengar Puxa o Brasil Alô, Galiais Alô, galera do canal do Artecla Arrocha aí A Mauri Lopes Manda alô pra minha terra natal Graça, Ceará Graça mesmo E eu ligado aqui no Rio de Janeiro É o rei do piseiro Tome Graça, Ceará A Mauri Lopes Valeu, obrigado pelo donete Maurício Freitas da Silva Obrigado, viu Tamo junto Um alô pra Misael Publicidade Marabá Pará Tamo junto, viu Eu sou o sol Cercando a chuva Alô, Marcelo do Piseiro Que tá bailando no Sergipe Sou eu Quem cura e te peço por favor Não chores nunca mais, amor Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Me fazer amado Fazer amor, amor Até você se amar E te amar Calma, se bem mal Amar, amar Para você descer Me amar E me amar Calma Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço por favor Não chores nunca mais, amor Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Me fazer amado Amar 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 Você descer Se amar E me amar Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem Me fazer amado Amar Amar Você descer Se amar Me amar Calma Segura o Andrézinho E aí, amor E aí, tudo falou? Segura e eu Foi mal, foi mal Chama, chama Miserável É Tô pedindo bastante música aí, Adelson Mas Vamos levar mais um shotzinho aí A galera tá gostando também É Aí mesmo Puxa aí Se for sabendo aí As antigas As antiguinhas Gilmar Rodrigues De Valparaíso De Goiás Essa é boa, André O nome do cara é forró Come nota Isso, isso Chama, chama É nóis aqui Puxa Tô pedindo Tô pedindo uma música Que toca Por onde tu andas Mas eu não sei que música é essa não Que música é essa mesmo Marinha Lúcia De Petrolina Pernambuco Hoje eu vou voltar de madrugada Eu ia saber Eu ia saber nunca Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Tá aqui, tô, tá aqui, tô, tá aqui, tô Vou ter uma cerveja Que é maior Com os amigos Ela não tem culpa dos meus filhos Ela não conhece o meu passado Ô, bota boa, viu, André Quando ela me abraça e beija São exatos oito lados Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividir Do outro lado da cidade tem Uma que sou um amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse Se eu pudesse ficar com as duas Por isso eu iria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma pele Porque não acho certo o que eu faço Ela não tem culpa dos meus filhos Ela não conhece o meu passado O nome dele é O Herley Silva Quando ela me abraça e me beija Ismael Colini Manda um abraço pra Alex Brant Pé de macaca fêmea Que diabo é isso, poxa? Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividir O William Bacabal Maranhão O William Bacabal Maranhão Uma diz que sou um bom amor E quem tá assistindo a gente é o Pepe Ferreira Tamo junto, irmão Obrigado por estar acompanhando a gente Pepe Ferreira Tocantins, o homem é forte, viu Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma pele Rapaz, tem um desafio aqui, viu Já pula nela Dormi na praça Me Virada Eu caminhei sozinho pela rua Falei com a Zer e com a Lua Tome Vem no banco da praça Tentando te esquecer Ardomeci e sonhei com você Bora, Maranhão Meu sonho você veio provocante Me deu um beijo doce Me abraçou Revei na Urega No ponto alto do amor Já era dia eu guardar minha cor Rasgando a voz, vai Se eu guardar eu não sou vaca funda Sou um delinquente Sou um cara carente Tome na praça Sando nela Se eu guardo seja meu umbigo Me bata, me prende Faça tudo comigo Mais um e três É ponte, é ponte Bruno, é money Tamo junto No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce Me abraçou Revei na Urega Sem ela Ah, porra O moleque é diferenciado, viu Como é que é? É isso Eu não me deixo fora na sua agenda no fim de semana Não esconda o telefone Não esconda o telefone Não pude de mim Inventa uma desculpa pros seus pais Que vai a casa de um amigo Galera de Natal, Rio Grande do Norte Maurício e Bárbara É o grande do Norte de Natal, hein? Ele só pediu um beijo na mão E o seu coração Já tenho as entradas e uma matinê E eu quero ver com você Mas quando a noite chegar a gente vai Algum lugar Matar os desejos e se amar Felicidade outra vez Outra sorrida E o que vai dormir na sua amiga É natural E que seus pais não levem ao mal Eu quero ter você pra mim Tá sem aumentar Adelso Segura em dó mesmo É... O Herkley fez um desafiozinho aí Já? Rapaz Morango do Nordeste Deixa que eu faça aqui É lógico É música alta pra caramba Eu não vou cantar isso aí Caraca Dó maior, né? Esse mesmo É, dó Eu tô ficando Eu quero é só ver o que vai sair daí Tá ficando baby com Coca-Cola, miserável Só tirando uma dúvida Tem quanto tempo de live já que nós estamos aqui? Rapaz, não sei não Tem umas horas aí, viu? Uma horinha Galera, agradeço aí de coração A todos vocês que curtiu E tá curtindo a gente Compartilhou Obrigado aí, viu? E a galera que não foi inscrito No meu canal também Pode ir lá depois Se inscrever no canal Me segue lá no meu Insta É só digitar lá Arroba Adailson Lima Com H no final Mesmo O nome aí que tá na live, né? E bora pro vídeo, né? Bora Bora pro piseiro, né André? Que o vídeo já tá rolando, né? Chama Vem Mudava tão de zonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo e sem mexer Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que nos asma Os bozos acolheram o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou sonhador DS Show, um abraço pra galera de Osasco, São Paulo Me diz que ela o que significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Saiba, não desiste, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até paguei Compartilha aí galera, chama no piseiro bebê O cara colocou, ó, forró doido Ele colocou, só são 3 horas e meia de live Ainda dá pra tocar mais um assim, viu André? Tá afim? Tô brincando aí Tô bom Não André, não faz isso não, cara João Paulo Gonçalves, tamo junto, viu? Daílson, peraí O cara tá pedindo ali na hora de amar Ela é em que tom, sabe? Tom Eu não lembro não Rapaz, eu não sei lembrar de que vai essa música mais não Eu não canto essa música não Tô confundindo, tô pegando ela ainda O lugar que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde em minha paixão É isso mesmo Beleza, vai lá Agora vai Cai em Ré menor já Seu olhar Sempre está muito bom Em um lugar Si bemol Que se chama solidão Chego a pensar Pegando na hora Que você se esconde Sol Minha paixão Sol menor Chego a voar Pensamento distante Dó E perdão O que foi que eu fiz O que foi que eu fiz Mas com palavras Que ninguém responde Te deixo infeliz Sol menor Sol menor Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Nada sentiu Sol Sol Pronto O que o vento acabou E o vento acabou Volta, que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu, na hora de amar Júnior, moda, ele toca a sequência de Vapo Vapo, daqui a pouco Abraço pra Itararé, São Paulo Sei que seu coração me tornei Na última morte, Santa Neide, que o DJ tocou Pra piorar é aquela que a gente nos dá Saudade bateu, você chorou É, isso aí tá difícil, e aí? Você me pergunta É igual também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado Eu não te existi, não, 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 também passei Ficando a cobra, chorando o que tem o meu mar Mais outra Mais outra Olha isso aqui, ó É em dó mesmo É, o cara tá rapidinho, mas eu não sei cantar ela Porque ela é muito antiga, mas pelo menos o solo eu sei Já entra aí e dózão, vai lá É, o cara tá rapidinho, é, o cara tá rapidinho É, o cara tá rapidinho O cara tá rapidinho Esse adalho, você é foda velho Vem no saco, ho, vem no saco, ho Vem no garradinho na sequência do suor Venha meu amor pra perto de mim Vem me aceitar no seu corpo pra mim Venha meu amor pra dentro de mim Vem me aceitar no seu corpo pra mim Só te mordar Esse aqui, acho que é Dostes Nido É Dó Sustenido Mas é porque qualquer mulher que canta, então no caso eu não vou lembrar da aula Eu não vou te esperar, eu me engano, eu me engano As famosas falam que eu me engano Quando eu me engano, eu me engano Menos a corró, menos a corró Menos a namorada, eu sei o suor Menos a corró, menos a... Rapaz, que negócio é rico! Que fluido é esse? Rapaz, essa música eu era menino, eu era molequinho, velho. Nostalgia. Vai lá, vai lá. A porra do Alvinha. As aves também namora. O que é? Lembra mesmo? Vamos aí, velho. Eu sou casado, mas sou homem 100%. O casamento não tirou nem um pedaço. Vai me provar que eu ainda estou inteiro. Não tem solteiro que eu faço o que eu faço. Casado também namora, casado também namora. Casado é namorador, longe da sua senhora. Casado também namora, casado também namora. Casado é namorador, longe da sua senhora. Eu sou casado, mas não é muito bela. E não é ela que eu levo pro porró. O que eu vou é com uma gatinha do lado. Tuberculoso é que comi no prato só. Casado também namora, casado também namora. Casado é namorador, longe da sua senhora. Casado também namora, casado também namora. Casado é namorador, longe da sua senhora. Mel com terra, eu, você e o amor. Essa música eu não lembro, cara. Era antigona também, né? Vamos assim, cara. Essa eu não lembro, cara. O cara pediu a Roma Malaê, velho. O seu Wilson diz. Cidade ocidental, ó. Eu lembro ela, mas eu não sei a letra. Tem outro desafio do Herculey aqui, que eu deixei passar, viu? Mas depois dessa aí você canta. Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Grudadinhos de prazer Amor Bora, Stéfani! O que quiser Me usa Minha blusa, pois o meu maior Brasil É ter você, mulher Amor Esse até tira o balcão do cérebro Manda Amor de primavera Se vira Só repronzinho, só pedacinho Só pedacinho Mi Dó 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 Aqui abaixa Só isso O outro sai rasgando O amor de primavera Não permita no verão O inverno é só paixão Gabriel, Gabriel Marques, tamo junto, um salve aí, irmão Esquecer aquele amor Já, já, já Tá doendo a saudade Foi demais doendo Tá doendo a saudade Foi demais doendo Fala comigo, meu bem! Ah, bicho, pensei que eu não conseguia cantar Eu canto ela até em ré agora Falei que ia ficar baixo Ré maior Até em vim, pai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eita! Rapaz Pensa numa música baixa, viu, Andrazinho? Que que é, hein? É o seguinte, galera A gente vai fazer nossas saideiras aqui Porque a gente tá cansado e já tá tarde também, né? A gente agradece cada um que ficou aí até agora Acompanhando essa resenha da gente Porque hoje foi uma bagunça Eu acho que a gente pegou bem o espírito Que a gente fazia antigamente, né? Da doideira, né? Mas é isso aí, galera É, muito obrigado, né? Ó, fom, 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 fom Calango acerto Zé Davi, o cachaçeiro Desce de pé de balcão Eu sei que eu não sei ela, não, viado? Ganhou fama no sertão Num lugar onde passava De tão ruim que ele ficava Seve a emagação Fom, 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 fom 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 A poeira levantando Se escava bebendo Pra não ser doido É massa aí, ó Sacanagem É, vamos ver aqui Olha, ó Isso, boa Boa, boa, boa Boa, isso, bora Arrocha, puxa Sim Galera Vocês que estão aí Não esquece de se inscrever Eu vou deixar aqui também Na descrição da live Que a live vai ficar salva aqui É E Se inscreve no canal Do Adailson Tá lá Adailson Lima Com H no final E tem muito conteúdo Legal lá também Em breve tá tendo Muita novidade aí Que ele tá trazendo aí Vai vir umas coisas Bem legais Inclusive tem um promocional Que tu gravou Agora esses dias Também vai sair Em breve também Que vai estar Sendo postado lá Muita música bacana Muita coisa das resenhas Que a gente faz aqui também Tá lá Então se inscreve lá Que vai ser bem bacana Se inscreve lá No canal do Adailson Lima Se inscreve aqui também Se você chegou aqui Caiu de paraquedas Tá perdido aqui E não conhece o canal Tá conhecendo agora Se inscreve O Herkley deu um donate Aqui pesadíssimo O Herkley eu acho Que é o cara Cabuloso aqui Dallas Live né Arena Top Society Deixando seu patrocínio Aqui para essas feras Muito obrigado irmão Obrigado mesmo de verdade Ajuda muito a gente aqui A galera nem imagina O quanto esses donates Ajuda aqui demais Principalmente agora Nessas pandemias aqui Que tá todo mundo parado E vai rolar o donate Do Adailson Valeu Herkley Obrigado mesmo de coração irmão E eu também quero agradecer O convite hoje viu André Obrigado pela resenha Foi muito boa E também agradecer O Brasil que curtiu Compartilhou E a resenha nossa é essa Viu galera Nada sem ensaiar Mas a gente toca Profissionalmente na noite Só que aqui assim Eu tocava Eu sou aposentado É Eu tocava Ô André E a minha carreira Como é que tá Vai ser longa Carreira longa Só um alô aqui Antônio José de Farias Olha ele colocou Toca aí Telefone mudo Nesse ritmo que a gente tava Pô Um ritmo 3x3 Num ritmo 4x4 Não fica legal não Não fica não Fica muito bonito não Telefone mudo Pô Pra mim Duda Som Ele é de Jataúba Pernambuco Colocou Vocês são feras Pô Não tem Não tem uma guaranhazinha Que nós levava ela agora Eu acho que não tem Nesse sample aqui Acho que a gente vai ficar Devendo essa aí Pra próxima live Porque aí eu ligo Outro teclado E o outro teclado Tem uma guaranhazinha Dá pra gente tocar ela Bonitinho Porque senão a gente Vai tocar ela muito feio Agora Então bora Deus Toca Vapo Vapo Tavam pedindo pra caramba Workley Silva Obrigado mais uma vez E vamos conferir aqui As nossas saideiras Fica com a gente aí Deixa um like Que vai ajudar muito também Beleza Hoje foi bagunça Até cantei e tudo mais Bora Deus Tá fazendo o que aí? Pizerão Pizerão É pô Pizerão Pizerão Vai ficar melhor ainda Eta porra Bora Oxi Entraram até que eu te entendi Mas ainda não tem pessoa pra esquecer É saudade Você tinha razão O que sobrou E você é solidão Explora, esforça, tudo Travessa o fim do mundo Não me lembra de um avião Tirar você da camisa Porque eu já te levei do coração Ajuda aí Se não sou o bebê Vai virar um bebê Ajuda aí Ajuda aí Bota pra mim Se não sou o bebê Vai virar um bebê José Arnaldo Da Silva José É pizê É pizê É pizê Manda aparecer Vem para Vem para Até que eu te entendi Mas ainda não tem pessoa pra esquecer É saudade Você tinha razão O que sobrou E você é solidão Quando tô disposto a tudo Atravessa o fim do mundo Arrado no domínio É de um avião Vou tirar você da cabeça Devei meu coração Ajuda aí Bota pra mim Se não sou o bebê Vai virar um bebê Ajuda aí Bota pra mim Ajuda aí Bota pra mim Se não sou o bebê Vai virar um bebê Ajuda aí Bota pra mim Se não sou o bebê Vai virar um bebê Vai lá, foi alto Galera de Calcantins aí acompanhando Petrolina Pernambuco Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um pum Tá ligado que a ta pulso aqui eu vou tá pressão, hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Se vê, na tua parte veio, eu quero você, eu me satisfazer O jeito que é meu mal de quadro, sequenzado toma toma O jeito que é meu mal de quadro, você joga um rolo, sequenzado toma toma O jeito que é meu mal de quadro, você joga um rolo, sequenzado toma toma Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o meu amor Caldeou, tomdeou E a dona foi, a lona foi, criou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Caldeou, tomdeou E a dona foi, criou E a dona foi, criou Paga pra nós se ver Paga pra bebê Quero você, deixa eu te fazer Tito queima, mal de quatro Você joga, sequenzado Toma, toma, sequenzado Papo, papo Tito queima, mal de quatro Você joga um robo, sequenzado Toma, toma, toma Sequenzado Papo, papo Tito queima, mal de quatro Sempre foi guerreiro Sempre foi o roseiro Valeu, Hercules Silva Sustenta, sustenta, parceiro O que é isso? Negócio molhado Gabriel dos Santos Gabriel dos Santos Gabriel dos Santos Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá Que se você não tá fazendo amor A gente tá Deve estar muito bom aí Pra você ligar essas horas A sua foto E se você não tá E se você não tá fazendo amor A gente tá Valeu, Jardênia Lima Então é isso galera Essa foi a nossa resenha de hoje Nossa bagunça musical Nosso frito Rapaz, hoje foi uma bagunça massa Salve, salve galera Obrigado a todo mundo Obrigado a todo mundo Que deu um donate Que ajudou Que compartilhou Que se inscreveu Que curtiu Que curtiu Que acompanhou até agora É isso aí galera Então galera Fiquem na paz Fiquem com Deus Em breve né André A gente faz outra dessa daqui né Rapaz, logo em breve Daqui pra uns dias aí Tá certo A gente volta né É, com certeza Manoel Pereira da Silva Neto Top, tocam demais Muito obrigado Valeu Gente, fiquem na paz Fiquem com Deus A gente vai encerrar aqui agora Salve, salve Valeu Baiano Valeu Baiano Opa, obrigado Tamo junto Tchau 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 Tchau